Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa Eu tô daquele jeito, tio No pique do Goiás Aconteceu um imprevisto aí Camotoca Tomei um capote Vou explicar o que aconteceu Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Pra galera que quiser comprar uma camiseta do canal Primeiro link na descrição Acesse as minhas redes sociais A página do Facebook Snapchat Instagram, tá tudo aí Estamos ouvindo Então, o que aconteceu foi o seguinte Tava andando Eu, amiga minha E a moto pegou E o Xenon Aconteceu o inverso Geralmente quem tem Xenon Sempre tem problema Porque o Xenon não liga No meu caso A amarela começou a parar de funcionar Não tava funcionando Não tava funcionando Aí o que que eu peguei E fiz Peguei Fui desligando a ignição da moto Pra ligar Porque é assim que faz voltar a funcionar Você tem que ligar e desligar Conforme você liga e desliga Ela volta a funcionar Entendeu? Daí eu só aqui, ó Desse jeito Tá vendo que a moto tá morrendo? Tá morrendo e tá ligando, ó Morrendo e tá ligando, ó Aí, ó Morreu de vez Só que eu tava numa subida Solzão na cara aqui Eu tava numa subida, véi Na hora E o que que aconteceu? Eu ligando e desligando A moto pegou e parou Parou E morreu Daí, como tava na subida A moto voltou pra trás Mano Voltou pra trás Eu freiei E ela fez isso aqui, ó Desse jeito, ó E, tipo assim Quando acontece isso aqui Você com a 600 Você tá desprevenido Mano, é lamentável O bagulho tomba O bagulho tomba Daí ela veio tombando E veio tombando Veio tombando E, mano Não teve como segurar ela, véi Não teve como Pegou e tombou de vez Daí Ah, não fez Não fez muita coisa, não Só pegou e quebrou A pedaleira aqui A moto tá meio suja mesmo Porque eu tinha entrado No meio do humano Não vou nem falar Não vou dar detalhes disso Ela tá meio suja mesmo aqui Pra você ver Ela quebrou a pedaleira Por quê? A pedaleira ela encostou E dobrou Tipo assim Desse lado aqui Ela dobra até aqui Mais ou menos E não vai mais Daí o que que fez? Forçou E quebrou Daí Pegou o slider no chão Ó pra você ver, mano Como que o slider Ajuda o cara, véi Pegou o slider E segurou Senão eu já tinha Senão eu tinha ralado tudo Isso aqui, ó Da moto Tinha ralado aqui Aqui Tinha ralado aqui Tinha pegado o radiador Eu tinha me fudido, mano Tinha dado um prejuízo nervoso Da manopla Não fez nada Tá ligado? O retrovisorzinho Deu um negocinho aqui Deu um raladinho de nada Não sei se dá pra ver Deixa eu ver se dá pra mostrar O que aconteceu no slider Vai lá Não sei se a câmera Vai mostrar direito Não é raladinho de nada Eu tenho que trocar agora A pedaleirinha Que é o escapão Da bicha aqui, ó Esse escape É o mais bravo Que tem do Brasil Só que não Bosta, véi Já quebrou duas vezes, mano Já tá rachando de novo Não sei o que que eu faço É foda, galera É foda O bagulho é louco Bom Vou dar uma lezinha aqui E vou terminar o vídeo Logo mais tem vídeo novo No fluxo aí pra vocês Vou ter que esperar chegar Essa pedaleira Que quebrou Porque eu pedi lá Na Yamaha E na Yamaha Você pensa num negócio Enrolado Pra mexer, mano É com a Yamaha, véi Demorou uma semana Só pra chegar a pedaleira Uma semana Aí é foda Eu tô com o pé aqui, ó No traseiro Dá pra usar o freio Mas aí Fica zoado Não dá firmeza, né Pelo menos Os caras fazem uma cagada Pra quem não viu Os vídeos novos aí Dos fluxos Tá aí no canal Acessa lá Capotaram o carro, irmão Capotaram o carro no braço, tio No meio do vídeo E eu filmei tudo Os fluxos aqui Direto tá tendo Dia 9 tem a Grosô Aqui em Londrina Eu vou Não sei se vai dar Pra gravar de moto lá Porque numa chacra É afastado E... Sei lá Se fica massa Cortando giro No meio do mato Entendeu? É foda E é isso aí, mano Muito obrigado Todo mundo que tá aí Acompanhando Vou terminar o vídeo Por aqui Até a próxima E tamo junto Daquele jeito Sovral Fui E aí E aí E aí E aí E aí